Festas e Eventos TV é um oferecimento de Showroom Goldskill Chega em Campo Grande, Rua Antônio Maria Coelho 4430, telefone 2525 1250. Quem esteve em cartaz nos cinemas foi a Vector Persianas. Vamos assistir esse filme? A estreia oficial da temporada de filmes anual design, realizada pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, foi concretizada em uma sessão única no UCI Bosque dos IPs, onde reuniu arquitetos, designers de interiores e convidados. Hoje a Vector Persianas, em parceria com a Hunter Douglas, nós poderíamos dizer que estamos em uma noite muito feliz. Noite esta onde a arquitetura, o designer de expressivos profissionais será levada pela primeira vez na tela grande, no cinema. Isso é algo realmente novo para o Mato Grosso do Sul, é a primeira vez que isso acontece e nós temos certeza que todos os profissionais, os clientes, os futuros clientes, se encantarão com o que será demonstrado hoje nessa tela desse cinema. Sob direção de Jean Becherro, a temporada trouxe 11 vídeos e entrevistas, um filme local e dois filmes de profissionais convidados, que propõe uma imersão ainda mais profunda no processo criativo das mais variadas facetas de cada obra. Nós estamos muito satisfeitos desse lançamento da primeira temporada de filmes de Mato Grosso do Sul. Hoje vai ser lançado, junto com a temporada de vídeos e filmes, a publicação anual design. Já está no 13º ano e o primeiro por aqui. Os profissionais que participaram da noite foram escolhidos por méritos de trabalhos realizados ao longo de suas carreiras, que trouxeram prestígio e influência. Foi um prazer receber o convite da Anual Design e o apoio da Hunter Douglas, da Vector, para poder participar desse evento, reunindo bons projetos entre amigos aqui. Foram retratadas histórias reais, com muita sutileza, em meio aos ambientes concebidos pelos profissionais mais consagrados do centro do Brasil. Nós fizemos uma casa linda, uma residência térrea, feita com muita dedicação, por uma cliente muito especial também. E na revista saiu uma obra, que é um sobrado bem legal, num condomínio bacana. É muito gratificante, é muito legal, porque a gente já fez vários outros tipos de divulgação e é a primeira vez que a gente vai ver isso na tela no cinema. Na verdade, para mim, vai ser uma surpresa também. Durante o evento, os convidados puderam retirar seu exemplar da Anual Design e conferir as inspirações, particularidades e as curiosidades de cada processo criativo. A gente ficou muito feliz, é uma ideia muito diferente, muito inovadora. Então, nós ficamos muito gratas de estar participando desse evento, trazendo mais novidades para a nossa cidade, para Campo Grande, destacando a arquitetura, que eu acho que a nossa cidade, o nosso estado merece sempre dar essa ênfase à arquitetura. É muito importante para os nossos profissionais e para podermos mostrar mais um pouco do nosso trabalho também. Trabalhar com a Vector é um prazer, né? Porque, assim, é uma empresa, como eu falo, é uma das melhores empresas que a gente tem no estado. Em questão de tudo, desde qualidade, pontualidade, parceria. Então, assim, a gente já está há uns oito anos com eles e cada vez fortifica mais, assim, é muito bom trabalhar com eles. Uma parceria arrojada e transformadora na forma de se ver a construção dos projetos arquitetônicos, unindo clientes aos profissionais como nunca antes havia sido mostrado. A Vector está sempre com a gente em todas as ações, investindo no nosso negócio constantemente para levar informação e tecnologia para dentro dos escritórios de arquitetura e para os consumidores de toda a região. Então, a nossa parceria com a Vector é constante. Sempre que há um lançamento de produto, sempre que há uma ação personalizada a ser realizada junto aos profissionais da região, ela está sempre conosco, sempre viabilizando e prestigiando a marca que ela representa com tanta qualidade aqui na região. Vector Pessiana sempre inovando. Depois dessa incrível sessão, eu te encontro num próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho